Nesse vai e vende gente de carro, a praça universitária fica. Fica na partida, na chegada, no entremeio, no encontro. E aí, rapaz, aquele vídeo ali, você já mostrou para o rapaziada? Mostrei, hein, mano? Bom, aquele vídeo lá é bom. No setor leste universitário, em Goiânia, a praça tem muita história para contar. São tantas que comerciante aqui tem nome afetivo. Todo mundo me conhece como tia e eu agradeço muito esse tia. É muito gratificante. São 38 anos acolhendo o aluno, ele estando bem ou não, porque tem muitos que às vezes não estão bem e a gente colabora no papo, no conversar, no ajudar, orientar, como se fossem realmente meus filhos ou meus sobrinhos, que é uma grande família. Eu não me considero um comerciante, eu me considero uma grande mãe, uma grande tia, né? Porque, graças a Deus, todo mundo me quer muito bem e eu a eles, né? Fazem parte da minha vida. Tenho vários que frequentam a minha casa. Ela e o filho Lênio tem lugar cativo no coração desses alunos e na parede. A caricatura estampa a importância deles para a praça. A praça só foi construída em 1969 e ganhou o nome de um importante líder estudantil, Onestino Monteiro Guimarães. Mas, por ter ao redor várias instituições de ensino e estar no meio da avenida universitária, a praça ganhou um apelido que caiu no gosto popular. Conheço por Praça Universitária mesmo. Chamar Onestino Monteiro Guimarães. Não fazia nem ideia que chamava isso. Só praça universitária mesmo, Praça dos Jovens. Não conheço outro nome, não. O projeto arquitetônico da praça é de Valdemar Cordeiro, que foi acomodando os bancos e jardins nos desníveis do terreno. Virou desenhos geométricos e uma aula de paisagismo. A praça é centro de convivência, é pausa para o almoço ou lanche. Ponto de apoio de muitos estudantes. No intervalo das aulas a gente vem fazer um lanche, a gente quando está mais corrido costuma almoçar aqui também, encontrar os amigos, porque às vezes como tem várias áreas, fica mais fácil que todo mundo se encontre aqui no meio. Geralmente quando eu tenho aula vaga, que às vezes é no final ou no meio, eu costumo vir aqui, eu lancho e muitas vezes também almoço. Aí daqui eu às vezes ou continuo aqui na praça ou volto pra casa também. Pausa pra descanso e café também, pra quem vem para os hospitais que ficam ao redor da praça. A gente veio de longe, veio de Brasília e eu vim fazer, tirar sangue, não posso tomar café antes. E aí depois que eu fiz o exame de sangue, aí eu vim também, eu estou tomando café aqui na praça. Espaço em abundância pra atividade física. Inclusive tem uma pista logo ali que você pode dar uma escorrida de 100 metros e voltar devagarzinho, né? É um lugar que tem um ar puro e pessoas bonitas, né? Jovem, né? Muito jovem, né? Muitas pessoas de várias idades também. É moradia de várias espécies de sálvia, mudas que vêm de Santa Catarina. O pessoal adora, pergunta, pergunta de onde elas vêm, como que faz pra plantar, pra cultivar elas, se elas gostam de sol, de água, como que funciona pra fazer a respeito do plantio dela, onde que compra, que eles acham lindo e acham muito bonito o nosso tratamento aqui todos os dias. E ela tem um carinho especial pela praça. Amo trabalhar na Comugue, amo cuidar das flores, né? Pra praça ficar bem florida, todo mundo passa, todo mundo gosta, pergunta. Então eu tenho o maior prazer do mundo em vir pra cá e fazer esse cuidado, com todo amor e carinho. Aqui tem até a árvore Baobá, uma espécie de origem africana que vive por centenas de anos. Mas a praça universitária tem uma peculiaridade que talvez você não conheça. Esse lugar em Goiânia é patrimônio histórico e cultural de Goiás e um dos maiores museus a céu aberto da América Latina. São dois painéis e 26 esculturas de quatro gerações de artistas. São diversas técnicas, como bronze, argila, gravura, reciclagem e concreto. É um passeio dentro da história da arte. Cada artista vai trazer uma tendência, uma influência de uma época da história da arte. Joana liderou um trabalho de ação educativa na formação cultural de crianças e adolescentes durante dois anos. Ele inclui a ação educativa durante o dia, agendada por escolas, né? E também uma ação feita por um livreto, que é um mapa-guia. Um mapa-guia que pudesse guiar as pessoas que não tivessem a oportunidade de fazer uma ação agendada. Que pudesse conhecer o museu, os escultores. Porque muitas das pessoas que passam por aqui, elas têm esse interesse. Ah, isso aqui é um museu? A própria universidade veio, trouxe alunos aqui. Eu recebi escolas do interior. O intuito era atingir 7 mil estudantes aqui. Né? Pessoas em geral. E a gente chegou quase perto, né? E a gente embarcou nesse tour junto com a Joana. Primeira parada, obra derrubada. Já de mar custódio. Feita com pau Brasil e parte de tear. É uma escultura que tem três fases. Essa é a terceira fase, que é a derrubada, que ela colocou aqui. E sem a preservação, com a conservação das obras, olha como que ela está. Isso aqui, daqui a um tempo, ela não vai aguentar muito, né? Ela vai cair, vai quebrar. Já está toda cheia de fissura. E ela era bonita, ela era bem envermelhada, a original. Sim, toda envermelhada. Agora está assim, ó. Passamos pela figura regional de Gilvan Cabral. E outra é de Dina Cogoli. A obra se chama Sem Título e está até sem figura. Foi arrancada e ficou para trás só a base. No passeio, encontramos a obra Clone, de Daniele Gutierre. Emas, de Luiz Tolosa. E maternidade, de Leia Leal. Camponês, de José Loures. Autolibertação, de Divino Jorge. Vênus 2000, de Júlio Valente. Aves, de Ângelos Catenas. Mulher, de Lara Luisa. E até Antônio Poteiro, no centro da praça. A obra do escutor português ganhou o nome de Deixa o Brasil no Terceiro Mundo. E é feita de cerâmica. Veio para o centro da praça, pela representatividade que o poteiro tem em Goiás. Como escutou e pintou. Conhecido tanto regionalmente como internacionalmente. Ele intitulou a obra como Deixa o Brasil no Terceiro Mundo. E ele conta uma narrativa daqui, das pessoas que têm pouca aquisição de dinheiro. A base do trabalho, a casa é maior. Os trabalhadores aqui. Aí ele vai para outra narrativa da pirâmide, vamos dizer assim. Aqui já tem fogão, a casa já é diferente. E aí depois vai no topo. Aqueles que estão lá, não trabalham muito, estão vivendo da base. Quem caminha nessa rota cultural é presenteado também com a obra Cerrado, de Ken Yuasa. Muitas dessas obras sofreram depredações e vandalismos e necessitam de restaurações. Não é uma coisa assim de momento, tinha que estar sempre sendo conservada. E a população tem essa consciência também, que ela tem uma obrigação de preservar. Esse projeto meu, ele teve esse intuito de tocar a população que passava por aqui, da importância de preservar, de não jogar lixo na praça, de não pendurar coisas nas obras, pichar as obras. Então, tinha esse intuito educativo, sabe? É uma educação mesmo, né? E eu acho que tinha que ser contínuo esse trabalho. Não só da praça universitária, mas de todas as praças de Goiânia, dos espaços públicos também. Dois painéis que foram as primeiras obras da praça, um chamado Rio Araguaia, de Luiz Olinto, e o outro movimento de tartarugas, de Souza Neto, abrem caminho para o Palácio da Cultura. Na parte de cima, um espaço que já serviu para um café está fechado. E no térreo, a Biblioteca Municipal Marieta Teles Machado, que abre de segunda a sexta-feira, entre oito da manhã e duas da tarde. É uma biblioteca pública, que conta com mais de 160 mil títulos, disponíveis para qualquer pessoa, tanto para consulta local, quanto para empréstimos. O espaço tem um dos melhores e maiores acervos goianos. A praça se tornou um importante referencial para a cidade, ao juntar diversas manifestações sociais, culturais, políticas e artísticas, com apresentações de dança, teatro, música. É de uso público. É um lugar para ampliar os conhecimentos, desvendar o passado e preservar a memória cultural de povos. Um espaço público dentro de uma praça pública. Isso significa a democratização de arte e leitura. Dar acesso ao público. É importante para a população ter acesso, porque muitos não entram a um museu fechado. E para a cidade também, porque a gente hoje fala muito em cidade, casa, cidade, museu. O conceito mais novo dentro da museologia é esse, que a cidade, a gente tem que ter essa noção de pertencimento. Eu acho que a Praça Universitária, ela é uma das praças mais bonitas de Goiânia. E eu amo muito isso aqui. Isso aqui é a minha vida. E eu amo muito isso aqui.